Muitos foram aqueles que compraram o livro e juntamente com ele quiseram adquirir um autógrafo do seu autor. Numa sala demasiado pequena para receber um homem com um carácter tão grande, Edmundo Pedro lançou aos 88 anos o livro onde relata tantos momentos da sua infância revolucionária como da adolescência e do princípio da vida adulta, que se desenrolou com o prisioneiro do Tarrafal, para onde entrou com 17 e saiu com 27 anos. Augusto Valente considera que esta é uma obra que deverá ser lida essencialmente pelos jovens e por quem não viveu esse período. As obras são muito importantes, sobretudo para quem não viveu esse período, eu não vivi esse período, mas por acaso já o estudei, estou a estudar, porque é preciso aprender, é preciso aprender de fato o que foi o Estado Novo. E não embarcar, digamos, em brancamentos, brancamentos de facto do Estado Novo. O Estado Novo foi de facto uma ditadura, foi de facto um regime com todas as críticas do mesmo fascista, extremamente violento, que levou aos cidadãos das mais elementares liberdades, das mais elementares liberdades, esses jovens nem sequer imaginam, certamente o que terá sido. E a estrola, enfim, de uma forma vem, digamos, uma amostra do que foi essa violência depressiva. Dezenas de admiradores vieram para homenagear um grande lutador. Vim por ele, e é pena estar aqui muito mais dentro, porque o país inteiro deve a este homem uma parcela enorme da sua liberdade, da liberdade que se goza hoje em Portugal. Conheço a história toda dele, desde a primeira vez em que foi preso aos 15 anos, depois encontrou o pai no terra-fale, etc. Este homem merece de todos os portugueses, quer concordem ou não com os métodos que ele utilizou para lutar para a liberdade. Um povo merece a máxima consideração e por isso mesmo é que eu estou aqui. No final, a plateia prestou uma enorme alvação para este homem que espera ainda lançar o segundo volume.